Fala pessoal nosso motorhome está pronto e no vídeo de hoje vamos compartilhar um pouco com vocês como foi feita toda a parte elétrica da nossa casinha eu sou a Fernanda e eu sou a Noelma e ao longo de nove meses transformamos uma Sprinter escolar em uma motocasa então acompanha esse vídeo para saber como funciona toda a parte elétrica da nossa casinha vamos lá antes de qualquer coisa antes de construir parede de construir tudo a parte elétrica começa lá na construção do seu motorhome primeira coisa na planta você tem que decidir onde vão ficar tomadas onde vão ficar os eletrodomésticos e aonde vai ser a bancada do seu trabalho né que a gente precisa de tomada para ligar os eletrônicos passamos todos os fios positivos e negativos e na hora da gente pensar quanto de carga que ia ser necessária a gente contou com a ajuda de um profissional que foi o Dagô o Dagô pegou todos os nossos eletrônicos e todos os nossos eletrodomésticos como geladeira cafeteira liquidificador e fez uma conta para saber quanto de bateria a gente precisaria para tocar nossa casinha pela estrada se você também é que nem a gente e precisar de ajuda vamos deixar aqui no link da descrição o contato do Dagô agora se você quiser também fazer sozinho mas não sabe por onde começar tem um e-book completinho que o Dagô criou específico para construção elétrica do seu motorhome então acompanha esse vídeo para ver como que a gente fez toda essa nossa parte elétrica e tudo que tem dentro da nossa casinha vamos iniciar aqui a instalação hoje das nossas luzes né do teto principalmente então todas essas luzinhas aqui que temos para cá também ali e no banheiro e são essas luzinhas aqui que nós compramos de 12 volts vamos começar instalando elas até para testar a gente já testou elas numa bateria externa elas estão funcionando direitinho mas agora a gente vai cortar ela vem com um adaptador aqui ó só que como a gente não achou nenhum encaixe para esse adaptador e o fio dela é bem grande nós vamos cortar para poder fazer a emenda e começar a instalação aqui então e como vamos iniciar hoje a parte da elétrica temos o auxílio aqui do Dagoberto nosso cunhado que é técnico em eletroeletrônica vai nos ensinar tudo aqui que a gente precisa para não fazer nenhuma besteira tem uma planta aqui que não quer aparecer auxiliando para cortar o viu e vamos lá vou fazer aqui no preto tá tá aí você faz um homem nada agora vai ensinar como é que a gente faz a solda para não deixar enrolado assim ele vai fazer para mostrar depois eu tenho que fazer sozinha ele não é a favor de fita isolante então ele usa essa solda aí que negócio queima o espaguete retrátil não tem se tivesse ele é bom espaguete retrátil aí você entraria e isolava com o espaguete retrátil é só colocar vai esquentando derretendo a solda aqui que ele vai esquentar a união dos dois cabos e isso é para na vibração do carro os fios não se soltarem é dá mal contato é ó aí você apoia ele no cabo o ferro de solda foi no cabo e vai esquentando o cabo pode não pode deixar encostado pode deixar encostado não você deixa o ferro encostado vai acrescentando só o estômago vai encostando o estômago no ferro 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 muito bem tá bom e queimei a borracha agora do outro lado também ele tem que abraçar tudo então depois da gente soldar os fios aqui né o positivo no positivo negativo negativo e aqui se alguém for comprar essa essa lâmpada de led 12 volts da china bem de falar da china porque a gente só achou na china no aliexpress essa lâmpada de 12 volts de embutir assim ó então é a gente mediu no multímetro né e essa daqui é o positivo é o que é todo branco ao fio todo branquinho é o fio positivo e o que tem o preto opa e o que tem o risquinho preto ele é o fio é negativo então já fica aí a dica se não tiver pelo menos o nosso foi assim que vem lá do aliexpress eu vou encaixar tudo aqui para dentro depois de encaixar ele dá um clique aí só para só empurrar ele dá um clique ó e também presinho já ae já está lá lá do outro lado que a última por enquanto a última e para dentro nós compramos um joguinho que são oito dessas lâmpadas então nós estamos utilizando duas aqui atrás do carro estamos utilizando três aqui na parte do salão então tem essa essa e opa e essa daqui uma para dentro do banheiro e as outras duas que vão sobrar a gente vai estar lá embaixo desse armário que vai ser onde está nossa dinete agora está essa baguncinha aqui mas vai ser a nossa dinete então vai ter uma luzes que vai estar posicionada para um computador para o meu e outra para o computador da fé então das lâmpadas é isso né já está quase aqui aqui em cima agora praticamente tudo instalado vai faltar só as fitas de LED que também vai ter uma LED aqui embaixo na no balcão da cozinha e outra LED embaixo desse armário aqui também aonde vai ficar nosso escritório nossa sala de jantar nós já compramos a LED só que a gente esqueceu de comprar como chama a canaleta para embutir isso e aí também vai embutir quando botar aqui a parte que falta do do armário já vai dar para embutir direitinho então é isso aí vamos continuar na parte elétrica só que agora a gente já sabe como que faz toda esquerda é mais fácil a gente consegue fazer sozinha então já estamos mais tranquila ah com certeza agora que a gente já entendeu um pouco como funciona vamos arriscar colocar o nosso exaustor do banheiro então tem um multímetro para a gente ver qual que é o polo positivo e negativo mas pra gente confirmar porque pra gente é mais fácil a gente pegou essa bateria aqui ó não sei se dá pra ver o polo positivo e negativo e a gente tá testando aqui antes ó positivo e coloca aqui o negativo e aí tá funcionando o exaustor ó peraí desliga e liga de novo deixa eu tirar ele vai parar parou isso agora vai lá dá para ver o positivo aqui e o negativo aqui e aí ele tá funcionando bonitinho e aí eu já sei vou ligar esse aqui no positivo e esse no negativo ali vou mostrar pra vocês e soldar né que a gente já falou que antes de passar com a fita isolante a gente tá fazendo a solda depois de soldada ainda passa bastante fita isolante primeiro pra isolar o fio e pra proteger também né ó aqui a mesma coisa que a gente fez ali no exaustor do banheiro a gente vai fazer na clarabóia porque aqui é um fio azul ó não sei se dá pra enxergar muito bem que a gente tá só na luz aqui numa luzinha aqui dentro né o polo tá fechado e aqui é preto ou seja não segue o padrão de cores que a gente tá acostumado que é o preto negativo e o vermelho positivo então de novo ó a dica da bateriazinha que pra gente que a lei que ajudou muito então a gente coloca aqui ó o preto no polo a gente colocou o primeiro preto no polo negativo que a gente achou que poderia ser e o azul no polo positivo e aí ele não funciona ó é amor também funcionou ué dos dois jeitos funciona então a gente acabou de descobrir que independente da cor que tu liga não sei o que que eu acho que é é um liga o ventilador e outro liga o exaustor e o outro liga o exaustor então pode ser acabamos de descobrir uma coisa aí galera então é independente pra onde tu ligar ó isso mesmo é isso mesmo? a clarabóia é diferente será que é porque é da China? não é da China não a clarabóia a gente comprou da Blue Camping ou da Blue Home então a gente tem que esperar o Dago chegar pra nos dizer o porquê que isso aconteceu e aí a gente traz a explicação pra vocês esse ligou tanto no azul positivo e o preto no negativo quanto possível esse? o azul positivo e o preto negativo então tanto faz você ligar o positivo e o negativo aqui no motor que ele é um motor de corrente contínua então se tu ligar positivo no positivo negativo no negativo ele vai funcionar como ventilador se você inverter ele vai funcionar como exaustor é o que faz essa chavinha aqui ela inverte a ligação elétrica do motor entendi então independente o azulzinho preto independente da gente ligar ele no positivo ou negativo pra correr lá pra bateria ele vai funcionar igual tanto faz porque ele vai funcionar com ventilador exaustor se fosse só ventilador você teria que acertar positivo e negativo que foi o caso do exaustor do banheiro isso aí, o exaustor ele só trabalha positivo e negativo porque ele só vai pra um sentido e o sentido da hélice de lá é diferente da hélice daqui entendi, valeu pela explicação então bora que vai continuar ajudando nós aí agora chegou a hora da gente ligar as baterias a gente vai entreligar as baterias em paralelo essas aqui são baterias de... quanto? quantos amperes são elas? 240 né? então são 3 baterias de 240 e a gente fez essa casinha aqui que a gente vai colocar uma aqui a outra aqui e a outra lá embaixo e a gente vai começar a preparar agora os fios pra conectar elas aqui ó, no cabo que a gente vai usar pra ligar as baterias é um cabo de 25mm a gente colocou um terminal e usamos aqui o espaguete retrátil quem fez essa coisa bonitinha aqui não fomos nós dessa vez não né amor olha a equipe aqui atrás tá vendo? olha lá esquenta aí e aí ele gruda direitinho esse aqui tá mais bonito que o outro e esse fio aqui como a gente só achou ele azul então a gente comprou esses espaguetes vermelho e preto pra poder sinalizar qual que é o positivo e qual que é o negativo então o preto no caso é o negativo e o que tiver com o espaguete vermelho vai ser o positivo então é isso olha só a zona que tá isso daqui agora a gente tá ligando toda a rede 12V ali na caixinha no barramento né? serve como barramento e a caixinha de fusíveis eu não sei se tá certo isso daí a gente acha que tá certo né? a gente tem um engenheiro ali atrás ó é um ninho de mafagafo aqui mas tá indo vai dar certo vai dar certo chegamos na parte de instalar os inversores que é o que falta pra completar a energia da nossa casa aqui ainda vai faltar também instalar as placas solares né? que a gente vai colocar as placas ainda mas pra funcionar tudo aqui dentro já tá completo então nós vamos colocar dois inversores um de seis mil de onda modificada é isso? consultor é e essa onda senoidal pura de mil watts essa é de seis mil e esse aqui também além de tocar a nossa máquina de lavar e a geladeira vai servir para outros utensílios como o liquidificador quando necessário a cafeteira o que mais? que a gente pode tocar com esse inversor aí? o secador de cabelo o secador de cabelo? o secador de cabelo? é, pode secador pode colocar o que você quiser o que é? 110 volts aí você tem bateria por uma eternidade é isso aí então a intenção era essa ter autonomia então nosso banco de baterias é pra essa autonomia esse inversor é pra poder dar essa liberdade também de equipamento por ele ter uma capacidade maior e de onda modificada pode rodar motor né? pode, pode motor só a parte de eletrônico que não é bom mas daria pra colocar pra carregar um notebook celular mas a indicação melhor é ser noidal pra eletrônico a parte de elétrica geladeira secador cafeteira aí pode colocar torradeira se quiser ligar uma torradeira elétrica pode ser e aí não tem problema nenhum ser esse e o custo é muito mais muito mais barato então você consegue colocar uma potência maior por um custo mais barato e o de onda pura a gente colocou é potência né? menor de mil que é o suficiente para os nossos eletrônicos e agora o Dago tá fazendo toda essa instalação aqui porque a gente vai deixar eles instalados aqui atrás e tem que puxar dar uma estendida no fio pra gente levar lá pra frente pra evitar vibração derreter o conector aí a gente colocou o cabeamento vai ligar no painel com o disjuntor e do disjuntor vai ligar pras tomadas isso aí porque se a gente ligasse a tomada ele tem uma tomadinha aqui né? tem se ligar aqui com a vibração do carro poderia soltar né? isso aí dá mau contato derrete pode usar contra o circuito é preferível fazer uma adaptação colocar cabo soldar o cabo e ligar direto na caixa de fusível isso aí bom então mostrando pra vocês como que ficou nossa parte aqui de nosso sistema elétrico né? na parte de trás ficou o nosso banco de baterias o carregador e os inversores então nós optamos por 3 baterias de 240 amperes o que vai dar uma boa autonomia pra gente na estrada mesmo em dias que não tenha sol ou a gente não tenha nenhum ponto pra carregar as baterias com carregador a gente vai ter alguns dias aí de energia né? então a gente pensou nisso por isso essas 3 baterias temos atrás aqui os 2 inversores ali nosso carregador de 70 amperes que é pra carregar as baterias quando a gente tiver um ponto de apoio e os disjuntores né? então a gente tem disjuntor tanto na entrada quanto na saída de tudo isso é mais uma questão de proteção aí de segurança tá? lembrando que esse azulzinho aqui é um disjuntor de corrente contínua e esse aqui de corrente alternada que é o que vão pras tomadas da casa e esse daqui de corrente contínua porque é o que vão pra bateria então tanto ele que vem do carregador pra bateria quanto os da placa solar pra bateria também são disjuntores de corrente contínua vamos lá na parte da frente agora pra mostrar o restante pra vocês então aqui na parte de dentro gente lembrando que assim é... a maior parte que fica ligada por mais tempo na casa ela é 12 volts então nossas luzes elas são 12 volts a nossa clarabóia que tem o ventilador e exaustor é 12 volts o exaustor do banheiro é 12 volts é... o climatizador também a única coisa nós temos uma outra tomadinha aqui também que é 12 volts pra nossa panelinha de arroz que colocamos aqui na parte de dentro que tanto serve pra nossa panelinha de arroz quanto pro aspirador em pó em pó não né? aspirador de pó hahaha e... é... e aí só as tomadas todas as tomadas são 110 a voltagem inteira da nossa casa é 110 então tanto pros eletrônicos quanto pra geladeira máquina de lavar ou outros aparelhos utensílios domésticos aí que a gente usa elétricos né? são tudo 110 a nossa geladeira nós optamos por manter ela 110 também é... por conta disso o nosso inversor de 6000 ele fica ligado direto é... a princípio vamos manter 110 e conforme na estrada a gente vem na necessidade nossa intenção mais pra frente é alterar também pra 12 volts então aqui nessa caixinha é... de 12 volts nós ligamos é... a bomba d'água as luzes os exaustores o climatizador enfim tudo que é 12 volts e cada um com seus respectivos fusíveis ali é... pra proteção deles né? e... nessa caixinha aqui que fica em cima protegendo a nossa caixinha de fusíveis a gente também enumerou e colocou onde fica cada coisa né? o climatizador do banheiro a clarabói o LED do lado de fora que também vai ser 12 volts a gente ainda não colocou mas será 12 volts e aí ele fica ali protegidinho com a caixinha a gente já sabe o que que tá ligado aonde aqui na parte de baixo vem o disjuntor da placa solar então vem o fio da placa solar lá de cima entra no disjuntor de corrente contínua sai do disjuntor e entra no nosso controlador de carga nosso MPPT aqui da EPEVER certo? saindo daqui entra em outro disjuntor que a gente falou né? que a gente colocou o disjuntor tanto na entrada quanto na saída de todos então entra em outro disjuntor de corrente contínua esse daqui de 32 amperes ambos de 32 amperes que sai daqui e vai para as nossas baterias aqui colocamos disjuntores automotivos que são os disjuntores gerais esse de 100 amperes que vocês estão vendo aqui esse daqui ele é da caixa de fusíveis então além da caixa de fusíveis a gente também tem a chave geral da rede 12 volts temos a chave geral que é de 200 amperes que é do inversor de 6000 watts e essa daqui de 100 amperes que está até desligada ela é a chave geral do inversor de 1000 watts então a gente colocou todos esses disjuntores aí automotivos para segurança também então assim ficou a parte aqui a gente optou por deixar aqui todas as chaves gerais né? por segurança então tem a chave geral da placa solar as chaves geral de toda casa aqui é para algumas pessoas pode achar que ficou pouco acessível mas para gente que é pequenininha é fácil de entrar aqui ó rapidinho entra aqui várias vezes a gente já fez alguns testes algumas viagens testes então é consigo colocar a mão aqui tranquilamente desligar a chave geral caso necessário e ligar também então ficou bem legal como eu disse talvez se a gente fizesse de novo a gente colocaria em algum outro lugar mais espaço não sei se daria porque nosso motorhome também não é tão grande mas a gente gostou do resultado final aqui também e por último mas não menos importante também as nossas placas solares nós optamos por 3 placas solares de 150 o que totaliza aí 450 watts que é o que cabia na verdade aqui em cima do nosso carro né? do teto do carro então é muito importante também medir direitinho poderia ter uma placa de 350 mas não caberia na distância ali que a gente tinha da clarabóia até o climatizador e assim também já ouvimos alguns relatos que é legal colocar assim vamos dizer parcelado porque caso ocorra algum dano em alguma placa é muito mais fácil trocar uma placa do que a placa inteira então a gente optou por 3 que nessa disposição ficou melhor para o nosso carro então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo da elétrica do nosso motorhome não foi tão técnico assim até porque não temos tanta propriedade para ficar explicando mas como eu disse no começo do vídeo qualquer coisa dá o link aqui do Dago então as dúvidas técnicas ficam mais por conta dele mesmo a gente foi fazendo o que ele foi nos auxiliando e nos indicando a fazer espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira mesmo assim agora a gente já está pronta para cair no mundão e o nosso sistema já foi testado e aprovado e aprovado e gostamos muito então já deixa seu like aí que nos ajuda muito já ativa as notificações que as aventuras vão começar e se ficou alguma dúvida deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer exasso para a gente responder é isso aí nos acompanhe também lá nas redes sociais que como eu disse agora vai agora nós vamos começar e até o próximo vídeo tchau tchau